Olá, tudo beleza? Rodrigo Giraldelli aqui. Eu falo sobre importação empresarial para você que quer começar a importar da China para a sua empresa legalmente, com segurança, para aumentar os resultados da sua empresa, aumentar os lucros mesmo, ganhar mais, faturar mais, através de uma estratégia consistente de importação. Pensando em importação da China, é muito comum você pensar na Canton Fair. Eu já fui para a Canton Fair várias vezes, acredito que mais de 10 vezes, nas minhas últimas 15 viagens, sempre que eu posso estou lá, trabalhando dentro da feira, junto com os clientes e com os futuros clientes, que talvez até seja você. Agora, será que a Canton Fair é uma boa opção para você? É isso que eu quero falar com você aqui nesse conteúdo, nesse vídeo, nesse áudio, se você está ouvindo aí no nosso podcast. Bem, a Canton Fair é boa se você está pronto para importar. O que isso quer dizer? Se você já tem o capital disponível, ou pelo menos a previsão de capital disponível. Não sendo essa previsão possível, ou não tendo, melhor dizendo, esse capital disponível, então você vai fazer uma espécie de turismo. Eu sei que talvez você seja uma pessoa bem precavida e quer já visitar a feira para prospectar negócios no futuro, um ano, dois anos, três anos. Mas as chances são que, quando você quiser importar, você vai ter que voltar lá na feira, porque os produtos mudam muito, os fornecedores mudam muito. E você ir agora, para não importar durante os próximos seis meses, neste ano ainda, nos próximos 12 meses, as chances são que essa viagem vai ser mais turismo do que negócio. A gente fala mais sobre negócios. Na verdade, a gente só fala de negócios. Eu não quero que você vá para a feira para fazer somente turismo. Pode até ir, mas, enfim, não é bem o objetivo. Então tá, primeiro, tem o capital disponível? Tem a previsão do capital disponível? Então é o momento ideal para você ir para a feira. Outra dica interessante. Você sabe exatamente o que você quer importar? Se você sabe o que você quer importar, paradoxalmente a Canton Fair não é o melhor lugar. Não precisa ir para a Canton Fair. Se você sabe exatamente o que você quer importar, vai direto nos fornecedores. Existem técnicas aí que você procura, encontra os fornecedores, inspeciona os produtos e dá para importar até mesmo sem ir para a China. E você já, digamos assim, economiza esses 3, 4, 5 mil dólares aí que você vai gastar indo para lá. Então se você sabe exatamente o que você quer importar e se você já tem o capital disponível, não precisa ir para a feira, certo? Quem precisa ir para a feira então? Quem tem dúvida sobre o ramo, quem tem dúvida sobre o produto, porque às vezes você sabe o ramo que você quer trabalhar, vamos supor, sei lá, malas de viagens, mochilas de viagens ou peças para carro, mas você não sabe bem o ramo que você quer trabalhar, o produto que você quer trabalhar dentro desse ramo. Então a Canton Fair é ideal para você. Eu não recomendo você ir para a feira se você não tem ideia nenhuma do que quer importar, porque você vai voltar mais confuso do que for. Então é isso que eu quero falar para você hoje. Se você sabe exatamente o que quer importar, não precisa obrigatoriamente ir para a Canton Fair. Se você tem dúvidas entre ramos, entre produtos, tem uma boa ideia, a Canton Fair é ideal para você. E ela é melhor ainda se você já tiver a previsão, o capital disponível, a previsão desse capital disponível, às vezes não está na tua conta, no teu bolso, mas está encaminhado, porque daí você pode visitar e já na volta fazer negócios e já começar a colocar os pedidos. Não sendo assim, daqui seis meses, um ano, esses contatos basicamente não terão tantos frutos quanto mais recentemente. eles podem envelhecer e você vai querer fazer novamente essas visitas. Enfim, não sei se vai ser tão proveitoso essa viagem agora, beleza? E se você quiser saber mais sobre isso, quero te convidar para uma aula ao vivo e gratuita comigo, que vai rolar dia 8 de agosto. Dia 8 do 8, um número meio cabalístico aí. Dia 8 do 8, às 8 horas da noite. Então dia 8 do 8, às 8 horas da noite, 8 de agosto vai ter uma aula, um webinário ao vivo sobre Canton Fair. Eu estarei lá para atender as pessoas que estão querendo ir. Se você quer ir para Canton Fair, você é meu convidado. Se inscreva aí no link que tem em algum lugar dessa página ou simplesmente visitando chinagate.com.br aula Canton. Chinagate.com.br aula Canton. Você vai poder visitar, ou vou deixar o link em algum lugar dessa página aqui, ou desse vídeo para você participar. Terça-feira, dia 8 do 8, às 8 horas da noite, aula sobre Canton Fair comigo para você esclarecer suas dúvidas e saber se isso é ou não para você. E se for, nós podemos, quem sabe, até nos encontrar lá. Beleza? Então é isso. Um forte abraço e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho